Olá, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem? Ó, tô aqui, vou amassar um alho, né? Vou amassar um alhinho aqui, escascar e amassar, porque vou fazer janta, gente. Vou fazer uma jantinha aqui. Ai, a luz tá pegando ali. Vou fazer uma janta, vou fazer um frango caipira de molho, né? Alho, cebola, açafrão, salsa, então um franguinho caipira, do tipo do Goiás. Então é isso aí, gente. Tomei a parada com os vídeos, né? É porque realmente não tá tendo jeito mesmo, mas de vez em quando vou colocar um pra vocês verem, tá bom? Eu estou aqui! Tô fazendo janta! E ela perguntando, aonde está a menina? Ela diz, né? Que eu sou a menina dela. Eu vou fazer aqui uma jantinha, um franguinho, caipira, um arroz, uma saladinha, porque a filha dela vem jantar aqui hoje. Vou pegar mais um alhinho aqui. Gente, eu gosto de alho. Eu ponho bastante alho mesmo na comida. Eu gosto de comida bem temperada, com bastante alho, bastante cebola. Vou mostrar aqui pra vocês. Acabei de falar com meus pais. Estão todos bem, graças a Deus. Tem gente que não amassa, né? O alho tem gente que só faz cortar os pedacinhos. Eu gosto dele bem amassadinho. Fiz com a sopinha, tá aqui, já tá pronta. Se alguém quiser tomar soco, frio. Toma aqui o frio. Hoje é sábado, né, gente? Final de semana. Amanhã é domingo. Segunda-feira eu tô em casa. Segunda-feira eu tô ficando mais velha. Vou fazer um vídeo pra vocês falando, tá? Agora eu vou descascar mais a batata, né? Que ela quer com batata, né? Conzida pra entrada. Batatinha caseira, gente, ó. Prontada. No lote mesmo. Terreno deles. Às vezes ela levanta sem avisar, gente, já vai saindo. Aqui, gente, eles comem muita batata. É batata no meio da comida, é batata cozida, pra entrada. Batata e pão. É o que mais come. Nós lá no Goiás, não, né? Nós lá é... O pão é só no café da manhã, né? Aqui não. É pão no almoço, pão na janta. Tu tem que ter pão. Diferente. Aí, gente, é o frango. O frango caipira, ó. Já vem pronto. Ó. Cortadinho, limpinho. Então, agora eu vou... Aqui tá a sopinha que eu fiz, ó. Sopa de verdura e de feijão. Então, eu vou fazer aqui agora. Fritar esse frango. Acabar, ó. É. Amém. 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 Vai pegar essa bolinha aqui. Amém. 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 eu tenho que pôr cebola. Eu gosto demais da planta de cebola. Seis e meia. Eu vou fazer isso, gente. tudo que vai fazer gente carne arroz é frango é qualquer coisa tudo é com azeite não usa o óleo aqui só pra fritura o óleo óleo aqui 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 ó Vamos lá. 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 Vou passar um molinho na nossa mão. 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 Estou sentado. Estou sentado. Estou sentado. Está muito frio. E para ficar quentinho. Para quando a dona Ana acordar, ela não passar frio. E um bom dia, um bom domingo para vocês. Vamos lá. Vamos tirar a cinza. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 eu gosto de fumaça mas como tá não adianta tem fica com cheiro de fumaça mesmo deu uma lavada no cabelo mas amanhã quando chegar em casa tomar banho e lavo de novo né porque vai ainda não aguenta ele tem que lavar mas tá bom né amanhã quando chegar em casa lavo de novo que fica cheirosinho então é isso aí gente tô quase terminando agora só falta aqui a cozinha pra dar uma limpadinha vou limpar tá com fumacinha tá vendo porque aqui no fogão sempre dá essa forma assim mesmo né então então é isso aí vou dar uma limpada aqui na cozinha que daqui a pouco é hora de começar a fazer o o almoço né hoje é domingo né um ótimo final de semana para todos vou dar uma limpadinha aqui limpei ontem todo dia eu limpo gente porque querendo ou não como busca lenha essas coisas que sempre caem no quinto um pouquinho mais um pouquinho mais assim né querendo ou não cai é um bom assar um paninho todos os dias fica bem limpinho e eu detesto caça-chuva e é Amém. Tem gente que dá o franguinho, peipira, ó. O arroz, arrozinho, e aqui eu tô fazendo um purê, vou fazer um purêzinho de batata, ó. Vai dar uma saladinha. Ó. 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 Vou usar essa varinha mágica Vou usar essa varinha Vou usar essa varinha E essa varinha mágica, gente. Isso dá pra cortar as verduras. E essa varinha, gente. Amém. Olha aí como é que fica. Então tá aí, eu faço a purezinha com margarina, com manteiga, coloco margarina, leite e a batata. Muito bom. 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 Muito bom.